Transcrição e Legendas Pedro R. É pra realizar. 9-8677-2008 Porto Inc. Siga o nosso Instagram. Arroba Porto.inc Oi, bom dia. Hoje é sábado, 29 de outubro. O Tamaú Imóveis de Negócio começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre as importâncias do setor de RH, que é de recursos humanos, para as empresas. Muito importante esse assunto, não perca. E ao vivo, para esclarecer tudo sobre esse tema, eu recebo aqui, em estúdio, a consultora em recursos humanos, Penha Fernandes, e também a psicóloga especialista em RH, Angela Medeiros. Também tem o giro de ofertas, com os lançamentos e oportunidades das principais. Construtoras e imobiliárias da Paraíba, tudo para realizar o sonho da casa própria. E hoje tem novidade em véspera da eleição. No momento imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre as transformações da profissão de corretor de imóveis pós-pandemia. Tem novidade? Já estou esperando, sim, tua mensagem, teu beijo, teu abraço, tuas fotos. Só por WhatsApp, você sabe disso. Para quem está fora de João Pessoa, ou agora, linkado no portal t5.com.br, o DDD é 83998542857. Eu vou repetir, 998542857. Também o Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Fundamental em qualquer empresa, o setor de recursos humanos pode influenciar, inclusive, na produtividade. É verdade. A equipe faz parte da organização e gestão de pessoas, alinhando os objetivos da empresa com os dois colaboradores para garantia da satisfação profissional. Acompanhe todos os detalhes com a reportagem de Charles Moraes. Veja. A Graziele está de emprego novo. Em março deste ano, foi contratada como professora de matemática e física nesta escola particular em João Pessoa. Tem um amigo meu que trabalha já aqui na escola. E aí um amigo e um colega. Aí eles disseram que eu estava precisando de um professor de física e de matemática. E aí que eu mandasse o currículo para participar do processo de seleção. Graziele relembra as etapas do processo de contratação e a experiência obtida com a equipe de gestão de pessoas. A primeira etapa foi entrevista com o diretor e a coordenação. E a segunda etapa eu tinha que dar uma aula para todos os professores presentes. Uma micro, a gente chama de microaula. Uma aulinha de 20 minutos com o tema, a gente que delimitava o tema, né? Eles deixaram livre, junto com o plano de aula. E aí a gente trazia e dava a aula, a nossa aula em 20 minutos. Porta de entrada no mundo profissional, o setor de RH surgiu no início do século XX como resultado da Revolução Industrial. A representante da Associação Brasileira de RH na Paraíba, Patrícia Queiroz, explica a transformação sofrida no setor com o passar do tempo. Evoluiu, evoluiu muito, né? Antes ele começou apenas como um setor responsável por algumas atividades operacionais. Hoje não. Hoje ele tem uma posição muito mais ampla, muito mais estratégica dentro das organizações, buscando ser uma conexão entre a empresa e os resultados que essa empresa precisa chegar, mas entendendo que existe alguém muito importante, que são os seres humanos, que são as pessoas que fazem os resultados acontecerem. Hoje, diversos tipos de especialistas integram equipes de RH. Segundo Patrícia, profissionais que estão associados aos resultados da empresa. Normalmente ele é formado em administração, ou hoje a gente já tem os cursos de gestão de pessoas, também tem os profissionais de psicologia organizacional, que são aqueles que já na sua graduação vão estar vendo disciplinas voltadas para a gestão de pessoas, voltadas para enxergar a importância das pessoas dentro das organizações e como ele pode ferramentar os gestores dentro das organizações para a sua atuação. Contratar o profissional ideal para a empresa é desafiador. Seguir critérios na seleção de pessoas ajuda na tomada de decisões assertivas. Empresas privadas e empresas públicas, elas usam de critérios diferentes. E isso aí é onde é traçado o perfil para a vaga e daí a gente consegue fazer as entrevistas e as seleções para que seja contratado o profissional mais adequado à vaga que esteja destinada. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, que é a importância do setor de recursos humanos para as empresas e também direta e indiretamente para a sua vida. Com muita honra eu recebo aqui em estúdio ao vivo a consultora em recursos humanos, Penha Fernandes, e também a psicóloga especialista em recursos humanos, Angela Medeiros. Manda tua mensagem, tua dúvida, teu beijo, teu abraço. Só por WhatsApp, anota o número novamente, 998-54-2857. Já já a gente te responde. Bom dia, Penha, bom dia, Angela. Uma honra recebê-las aqui num dia assim de sábado, amanhã dessa, que antecede um momento decisivo para o nosso país. E a gente vai conversar sobre um assunto, Penha, muito importante. A gente viu a reportagem aí. E o que na prática, o que de fato representa um setor de recursos humanos, seja para a empresa, seja para a vida da pessoa. Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Primeiro, agradeço bastante o convite, Romulo. Estou muito honrada. E honrada também de participar junto com minha colega Angela, que é uma pessoa que eu já conheço, sei, de ter um profissional extremamente competente. Então, dividir essa bancada com ela é outra honra, né? Bem, o RH é uma paixão. Paixão da minha vida, né? Eu gosto demais de trabalhar com gente. Eu sempre digo que se eu tivesse que trabalhar num ambiente fechado, só com máquinas ou com papéis. Eu sei que você é contador, enfim, né? Assim, eu acho que para mim seria muito desafiador. Eu tenho muita dificuldade de ficar com o ambiente só fechadinho, sem lidar com pessoas. Eu amo tratar com pessoas, lidar com pessoas. E o RH é exatamente isso, né? É você ter o cuidado com a pessoa. A função do RH, ela permeia pela questão do processo de recrutamento e seleção e também de desenvolvimento da equipe. Então, a gente trabalha com treinamentos que são focados para desenvolver as pessoas. E isso é, com certeza, a minha paixão. E eu digo sempre, né? Que toda empresa, ela precisa de quê? De gente. Por mais tecnológica que ela seja, ela precisa de alguém para apertar o botãozinho lá, né? É verdade. Ela vai ter sempre aquela pessoa. Então, a gente precisa estar lidando sempre com pessoas. E o RH é aquele setor que ele vai exatamente acolher, vai cuidar, né? Então, a gente trabalha tanto com a parte de recrutamento e seleção como também com o desenvolvimento através de vários ferramentas que o RH utiliza durante todo o seu processo que vai exatamente permear esse cuidado. Perfeito. Ângela, você que já ocupou, inclusive, na BRH, você foi a presidente lá, não foi isso? E aqui na Paraíba. E com toda a experiência que você tem, o que é que você pode dizer para o telespectador que está nos assistindo? Qual é um perfil hoje de um profissional de recursos humanos? Bom dia e muito obrigado pela presença. Bom dia, Romulo. Bom dia a todos, né? Bom dia, Penha. Um prazer revê-la depois de algum tempo. O perfil do profissional de RH, como a Penha bem disse, em primeiro lugar, ele tem que ter paixão por gente. Ele tem que gostar de pessoas, né? Ele tem que ser livre de preconceitos. Não cabe ter preconceitos. Ele tem que se comunicar bem. Ele tem que fazer uma boa comunicação entre os colaboradores e a empresa. Ele tem que estar pronto para lidar estrategicamente. fazer com que o RH seja estratégico, lidar com tecnologias, lidar com as diferentes nuances das pessoas, dos seres humanos. E isso faz com que a gente precise, esteja pronto o tempo inteiro com as novidades, com o que acontece, tanto no mercado de trabalho, como de olho dentro da empresa, com o que está acontecendo entre as lideranças e entre as pessoas. Perfeito. Criar um ambiente salutar para essas pessoas. A gente já está aqui, Penha, com muita gente interagindo. Obrigado aí ao pessoal que está nos assistindo, o Pedro Londim, a Catarina, ao Fábio Pai, ao Fábio Filho, e a Maria que está nos assistindo, a Helena e também a Júlia e o Iago. E também ao Lamarque e a sua esposa que estão nos assistindo, a Mariana no Bessa, a Pedro que está no bairro dos estados, já linkadinho aqui, mandando um abraço para todo mundo. E a todos que estão interagindo, estou recebendo todos os nossos WhatsApps. uma pergunta muito interessante, Penha, da Carla, que está nos assistindo em Jaguaribe, ela quer entender se há uma diferença ou se não há entre recursos humanos e gestão de pessoas. Se é o mesmo setor, se é uma mesma estrutura, o que é que você tem a dizer à nossa telespectadora? É muito sutil essa... Isso a gente pode chamar de diferença, mas é muito sutil, porque o RH trabalha o macro, o macro da empresa das relações com as pessoas. O gestor de pessoas, ele vai trabalhar direcionado para determinadas situações. Então, por exemplo, a gente às vezes precisa fazer, ou a questão do processo de desenvolvimento das pessoas, a gente tem que trabalhar junto com as lideranças e entender quais são as necessidades que aquele setor está precisando para a gente focar e fazer estratégias voltadas para aquela determinada demanda. Então, por exemplo, treinamentos específicos para aquela determinada demanda, fazer, de repente, uma ouvidoria, às vezes é necessário a gente fazer um processo de ouvidoria interna, para poder entender algumas dificuldades, algumas nuances do colaborador. Porque às vezes ele não tem tanta... não se sente tão aberto para, por exemplo, chegar e verbalizar as dificuldades que ele está sentindo e às vezes uma ferramenta como uma ouvidoria vai ajudar nesse processo. Então, basicamente é isso. Nós, assim, estamos muito alinhados. É uma estrutura una, mas podemos falar aqui para o telespectador com funções e determinações específicas para cada segmentação, né? Dentro de uma mesma estrutura. É, dentro de uma mesma estrutura. Um trabalharia mais a questão macro, a outra mais a questão mais pessoal. Perfeito. Muita gente interagindo aqui, Angela. E uma pergunta que o Mário está nos assistindo em Cajazeiras, ele diz o seguinte, toda empresa, ela é obrigada a ter um RH ou não? Ou não é necessário? Depende do tamanho. O que é que você pode dizer em relação à obrigatoriedade obrigatoriedade ou a necessidade? A gente até pode falar nessa palavra, né? É, eu acho que seria mais nesse sentido, né? Obrigatoriedade legal de ter um RH não tem, né? Mas, assim, toda empresa, ela é formada por pessoas, né? E por ser formada por pessoas, ela precisa de alguém que o cuide delas, que desenvolva, né? Que as escute. Então, o setor de RH, ele é fundamental nesse sentido, de escutar e desenvolver as pessoas, né? As pessoas são o maior patrimônio da empresa. É o grande diferencial que as empresas têm hoje, né? Você pode copiar o suporte tecnológico, você pode copiar a ideia de uma empresa, mas as pessoas que estão lá, você não consegue copiar, né? Então, para você ter uma empresa que desenvolva bem as pessoas, é interessante que tenha um recurso humano, né? Independente do tamanho. Independente do tamanho dela. Porque é isso que as pessoas têm dúvida. É verdade. Bem, a gente vai para o intervalo, mas muita gente já interagindo sobre a quantidade de profissionais que deve ter o setor de RH, uma série de assuntos que a gente, no próximo bloco, a gente responde ao telespectador. Ok. Já me seguiu no Instagram? Ainda não? Então, me segue, arroba Romulo Soares Lima. Você me segue lá, eu lhe sigo de volta e vamos interagindo durante toda a semana. Vamos para um intervalo comercial. Fica aí com a gente, porque voltamos já, já. Domingo, a Rede Itabaú de Comunicação traz uma cobertura completa das eleições 2022. A partir das 10 da manhã, Karine Tenório e Josival Pereira trazem informações em tempo real para você, eleitor, ficar bem informado. E às 5 da tarde, vamos acompanhar a apuração dos votos do segundo turno em formato multiplataforma na TV Tambaú, Jovem Pan, Portal T5 e YouTube e com flashes ao vivo de tudo o que acontece no nosso estado. Rede Tambaú, eleições 2022. Informação a serviço do eleitor. Tu vai pra onde? Estou indo pro clube, mulher. Tu não falou que ia pra casa? Sim, eu vou. Eu moro num verdadeiro clube com vida de rainha, mulher. Aqui no Império Residência Clube você tem piscinas, churrasqueira, espaço gourmet, espaço kids, espaço fitness e muito mais. Apartamentos com dois ou três quartos em uma suíte, varanda, sala para dois ambientes, parcelas em média de 570 reais com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita, porque tudo que é bom acaba rápido e aqui não é diferente. Muitas vendas. Fala com a Pri. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. A escalação do Hexa foi confirmada. E quem vai estar fazendo o meio de campo vestindo a camisa da TV Tambaú sou eu, Cláudio Elias. Passando a bola pra você sobre as curiosidades e informações em primeira mão da maior competição do mundo. Diretamente do Catar. É o momento de vestir as cores do Brasil. É a TV Tambaú rumo ao Hexa. Oferecimento tvbet.com A melhor bet do Nordeste. Toma! Brás Company Aqui o futuro é hoje. Hipoca Bocos A mais gostosa. Tambaú Imóveis Zé Negócio está de volta e vamos direto ao momento imobiliário com o presidente do COFES e João Teodoro que fala hoje sobre transformações na profissão de corretor de imóveis pós-pandemia. Veja o que ele fala. Olá amigos eu sou João Teodoro presidente do sistema COFES Cresce e hoje eu gostaria de bater um papo com todos os meus colegas corretores de imóveis do Brasil e falar um pouco sobre as transformações que a gente vem sentindo na nossa profissão desde que tivemos aquele processo de pandemia por dois anos aqui no Brasil. Na verdade a pandemia também trouxe os seus benefícios todo mal tem alguma coisa de bom que a gente precisa saber aproveitar e no caso foi exatamente a transformação digital do corretor de imóveis o corretor de imóveis teve de se adaptar a essa nova realidade porque como nós fomos compungidos a nos isolar socialmente nós tivemos que criar novas maneiras de interagir com os nossos clientes e essas novas maneiras naturalmente foi por meio da internet e muitas ferramentas que inclusive já estavam disponíveis foram muito aperfeiçoadas durante esse processo de pandemia e passaram a ser utilizadas pelos corretores de imóveis então o corretor de imóveis deixou de ser aquele cidadão essencial presencialmente que pegava o cidadão pela mão entre aspas e levava para o imóvel chegava lá mostrava o imóvel todos os detalhes daquele imóvel para ele aí pegava esse cidadão levava para tirar suas certidões enfim um trabalho essencialmente digamos assim manual onde o corretor fazia tudo presencialmente de uma forma muito analógica hoje nós trabalhamos mais ligados à tecnologia e o corretor passou a ser mais um assessor especial de negócios imobiliários do que propriamente um intermediador de negócios claro que ele tem que fazer o trabalho de convencimento também mas o trabalho essencial do corretor hoje é fazer com que o cliente ganhe confiança absoluta nele saiba-se comunicar com precisão para que esse cliente ganhe dele a confiança e aí possa realmente realizar o negócio ainda que à distância porque hoje realmente nós estamos numa situação em que apenas cerca de 20, 18, 20% da negociação se faz presencialmente todo o resto da negociação se dá absolutamente por um sistema virtual mas que graças a Deus os corretores de moldes de todo o Brasil já estão plenamente habilitados um forte abraço para vocês até a semana que vem importante demais essas informações quero mandar um abraço a Heron Medeiros a Heron Medeiros que está ligadíssima agora ali no Bessa contadora auxiliadora obrigado pela audiência e chegou aquela hora de você realizar o sonho da casa própria a maior parte claro dos brasileiros ele tem o sonho principal de comprar uma casa própria isso é uma realidade pesquisas mostram isso então para que isso possa acontecer é preciso sim achar uma empresa de credibilidade e que possa dizer a você pode comprar que a entrega está garantida então você não pode perder essa oportunidade de conhecer os produtos da construtora Aliança veja pensou em sofisticação é claro que você pensou também na Aliança e agora chegou o momento de você conhecer mais um empreendimento da linha de alto padrão dessa marca que é referência no segmento confira o Aliança e House é o primeiro condomínio de casas prontas da Paraíba com a localização diferenciada em intermares o House possui casas de 177 e 205 metros quadrados com a área de lazer completa padrão Aliança o condomínio vai oferecer conforto e qualidade de vida para você e sua família e o melhor de tudo é que será entregue em março de 2023 venha conhecer o Aliança e House no nosso espaço 360 na avenida Edson Ramalho ou procure um corretor de sua preferência E aí o que está faltando para você realizar o seu sonho entre em contato agora com a construtora Aliança pois os seus corretores de imóveis estão neste exato momento de plantão a importância do setor de recursos humanos para as empresas é o assunto que estamos debatendo hoje estou esperando sim seus beijos seus abraços suas fotos e sua mensagem só pelo whatsapp 998 5 ou 4 28 5 ou 7 obrigado pela grande audiência penha a quantidade de profissionais que um setor de recursos humanos ele deve ter ele aumenta conforme o tamanho da empresa ele aumenta conforme a necessidade da demanda o que é que você pode orientar os telespectadores que estão com essas dúvidas com certeza tem essa diferenciação embora na prática a gente percebe que pequenas e médias empresas muitas vezes contratam apenas um profissional e é bem desafiador e tem mais essa esse único profissional ele faz tanta parte do DP como do RH porque existe a diferença que muitas pessoas até nem sabem né que é o departamento pessoal exato o departamento pessoal porque o RH está voltado mais para a pressão do desenvolvimento das pessoas né mas para os processos de desenvolvimento dessas pessoas e o departamento pessoal é mais focado na parte administrativa como a admissão o demissão férias enfim toda a parte burocrática que a empresa precisa para poder dar estrutura para os colaboradores e infelizmente assim realmente as pequenas empresas tem a tendência a centralizar um único profissional e é muito desafiador fazer isso viu inclusive assim as experiências que a gente tem assim por exemplo normalmente quem trabalha nessa área trabalha no horário comercial né de 8 a 18 e a tendência de por exemplo empresas que tem horários mais estendidos então muitas vezes o profissional já saiu do seu horário mas o colaborador aí fica ligando eu quero tirar dúvida disso eu quero resolver isso aí como é que meu contra-cheque não sai determinada coisa enfim é bastante desafiador auxiliar não é fácil não é fácil e assim o objetivo realmente do setor de RH é trabalhar com conflitos o tempo inteiro a gente está trabalhando com conflitos com gestão de conflitos né e de trabalhar na questão da necessidade do empregador e da necessidade do empregado então a gente precisa realmente ter esse equilíbrio né muita inteligência emocional é verdade muita inteligência emocional para a gente poder desenvolver da melhor forma possível essas demandas que nos são bem 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 diárias e principalmente agora no período de pandemia e pós pandemia eu acho que isso aumentou bastante né consideravelmente as pessoas ficaram muito mais ansiosas com esse processo de pandemia né várias síndromes que aparecem né enfim aí minha colega pode falar mais um pouquinho sobre isso né mas assim a questão de ansiedade né muito grande que gerou esse processo de pandemia e que se estende assim não acabou não viu gente infelizmente não acabou não as pessoas ainda estão sofrendo as consequências né desses dois anos tanto física como psicológica daqui a pouco a doutora Angela vai poder falar é verdade é verdade Angela pegando essa deixa aí né da penha muita gente aqui perguntando o seguinte quais são as principais atividades desenvolvidas por uma psicóloga dentro do setor DRH e principalmente nesses dois anos e meio aí de pandemia que deixou as pessoas assim fora do eixo e as empresas também muito inseguras em relação a questão online presencial e outras coisas que aconteceram na vida das pessoas uma das das principais funções né do psicólogo dentro da organização é essa né trabalhar a questão da saúde mental das pessoas dentro das organizações é isso que a penha apontou né com relação a a pandemia ou pós pandemia trouxe realmente algumas consequências para não só para as pessoas mas para as organizações também houve uma mudança muito muito séria assim muito grande no mundo do trabalho né e além disso o recrutamento e seleção também é uma responsabilidade do psicólogo dentro da organização né desenvolvimento de lideranças desenvolvimento de pessoas a aplicação de testes psicológicos que é exclusivo do profissional de RH algumas funções que precisam de testes específicos como motoristas né que precisam fazer um PMK que é um teste voltado para essa demanda para pessoas que trabalham com vidas né que são responsáveis por vidas e dentre outras atividades mas principalmente cuidar do bem-estar do colaborador dentro da organização né é uma das são algumas das funções do psicólogo dentro da organização perfeito bem muita gente aqui interagindo parabenizando o tema gostando demais desse assunto a gente tem uma pergunta bem interessante aqui da Cláudia estamos assistindo obrigado Cláudia nos bairros dos estados quais são os critérios que são levados em conta na hora de admitir um candidato uma pessoa para uma empresa ou para uma determinada função o processo de seleção é muito importante que a gente avalie tanto as habilidades técnicas como as habilidades comportamentais algumas funções obrigatoriamente assim as empresas exigem muita experiência né porque são 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 cargos técnicos que exigem realmente muita experiência como vamos supor aqui o açougueiro né a empresa normalmente não vai contratar uma pessoa que nunca pegou uma carne normalmente ele exige essa experiência mas é é fundamental que além dessa dessa habilidade técnica que essa pessoa tenha ela precisa ter também a habilidade comportamental porque eu estou lidando com uma pessoa que está o tempo todo armada né está o tempo todo com a faca na mão né então se essa pessoa não tem inteligência emocional se essa pessoa não consegue se relacionar bem com um colega de trabalho eu vou ter um problema sério né posso ter um problema seríssimo então no processo seletivo a gente tem que avaliar eu não sou psicóloga eu sou assistente social organizacional tá mas assim a gente faz testes comportamentais eu não posso fazer testes psicológicos né que cabe exatamente só o profissional de psicologia mas eu posso e tenho a habilitação para fazer testes comportamentais mas pode solicitar o teste psicológico sim também a anamnese fazer uma série de outros assuntos sim também se trabalha numa parceria que principalmente é exatamente imagina você está contratando uma pessoa que tem um currículo mas ela é desequilibrada emocionalmente que aquela que ambiente ela vai trazer para aquele ambiente de trabalho exatamente e uma das ferramentas que eu gosto muito de utilizar no processo seletivo é exatamente fazer uma busca ativa na no comportamento dessa pessoa nas redes sociais porque isso muitas vezes nos dá muita alerta de como essa pessoa se comportaria na empresa aí você diz mas o que tem a ver a pessoa na internet vai no instagram no facebook a pessoa coloca o que quiser a vida pessoal dele mas só que nós não somos vamos ser divididos nós somos um único ser eu sou o ser profissional e eu sou o ser pessoal claro que muitas vezes o meu comportamento numa empresa ele vai ele vai diferenciar mas eu não vou deixar de ser a penha que está aparecendo nas redes sociais não então muitas vezes o comportamento que eu faço lá ele diz muito de mim aliás muitas vezes não ele sempre vai dizer muito de mim perfeito então eu como recrutadora eu tenho esse cuidado de fazer também uma pesquisazinha também nesse comportamento você quer complementar isso complementando um pouquinho o que o Penha falou a importância do RH ele ter profissionais uma equipe multidisciplinar não só psicólogos mas também ele ter administradores ele ter assistentes sociais ele ter uma equipe multidisciplinar para poder fazer uma avaliação completa ele poder trabalhar vários aspectos os aspectos comportamentais os aspectos técnicos o próprio gestor também entrevistar esse candidato para fazer uma entrevista mais técnica e a gente cuidar da parte comportamental perfeito pegando essa deixa que o Penha está dizendo pode não Penha até porque no processo seletivo a gente faz o processo inicial mas quem decide a contratação na realidade é o gestor então a gente faz todo esse processo de consultar de fazer a entrevista de fazer pesquisas mas também tem a entrevista presencial com o gestor porque ele vai inclusive ele vai fazer as perguntas mais técnicas voltadas para aquele cargo que vai fazer que vai facilitar ele decidir quem ele vai porque na realidade a decisão final é do gestor e não do recrutador ele pega todos os elementos nós somos o facilitador do processo e é interessante você falando aqui a questão da pandemia antes da pandemia eu nunca tinha feito recrutação recrutamento de seleção online todo o meu processo sempre foi presencial inclusive os treinamentos todos os meus treinamentos eu faço treinamento que é vamos citar tempo aí mas vamos dizer quase uns 30 anos de treinamentos enfim mas sempre foi presencial e com essa questão da pandemia a gente foi obrigado meio que empurrado mesmo para online para online então hoje é muito comum realmente eu fazer entrevistas entrevistas online isso facilitou muito no processo e é isso a gente precisa estar o tempo todo se modernizando o tempo todo se adequando se adequando as condições que aparecem Angela a gente vai para o intervalo mas muita gente interagindo e pegando essa deixa que quem eu disse como eu disse no começo muita gente querendo saber como definir uma criação de uma nova vaga de um novo instrumento de contratação para uma empresa mas vamos deixar para o próximo bloco muita gente com essa dúvida como você saber se tem muita gente se não tem se precisa de mais gente então quando voltar você explica melhor isso já me segue no instagram ainda não então anota aí arroba Romulo Soares Lima você me segue lá eu lhe sigo de volta e eu compartilho meu dia a dia e te deixo atualizado sobre outros assuntos agora a gente vai sim para o intervalo comercial é rapidinho voltamos daqui a pouco reserve guard de residência o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos bancários apartamentos de dois e três quartos tem um suíte varanda sala ampla e todo um porcelanato além disso temos apartamentos térreo com área privativa um verdadeiro sonho se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida conforto lazer e muita segurança o reserve guard é um empreendimento feito para você este é o espaço gourmet já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família né salão de festas para suas comemorações ficha de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer é ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida clique no link e saiba mais agende sua visita e surpreenda-se minuto catar a tv tambaú está com o passaporte carimbado para o hexa este ano a maior competição de futebol do mundo será sediada no catar confere três curiosidades sobre esse país fascinante que reúne passado com o futuro número um desde dois mil e dezessete o catar é considerado o país mais rico do mundo tendo construções gigantescas e luxuosas número dois as casas tradicionais devem seguir um padrão de tons amarelos e bege respeitando a tradição do país e sua representação ao deserto e número três temperaturas extremas devido sua localização no deserto árabe a temperatura do país pode chegar aos cinquenta graus durante o dia tv tambaú no hexa oferecimento tvbete.com a melhor bete do nordeste toma Brás Company aqui o futuro é hoje e toca bocos a mais gostosa já retornamos e a Luxo Decor Brasil termina hoje em João Pessoa mas você ainda pode visitar que vai até as vinte e duas horas e pra você sentir o gostinho do que esse evento fantástico eu posso dizer assim a arquiteta Gabi Abrantes traz uma dica de decoração pra gente veja Olá meu nome é Gabriela Abrantes eu sou arquiteta aqui na Luxo Decor Brasil e vim aqui trazer uma dica para vocês minha dica é pra quem quer um ambiente diferenciado trabalhar sempre com a pedra natural aqui no meu ambiente que é um living eu tinha uma base e acabei trabalhando essa pedra natural de forma arredondada porque está em alta trabalhar com ambientes mais orgânicos então minha dica é se você quer um ambiente diferenciado trabalhe com pedras naturais porque tem um leque infinito de cores pra você espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima a entrada custa apenas 50 reais inteira e 25 meia para estudante e claro os créditos deste vídeo são da Casa Estilo uma grande empresa tá certo então não deixa de ver que hoje é o último dia é um sábado e claro você pode levar toda a sua família busca um imóvel para vender alugar ou investir que coisa boa então você vai encontrar agora veja as oportunidades da construtora Guedes Pereira e também da MRV Engenharia acompanhe o grupo GP possui a marca de excelência em todos os seus empreendimentos e quando se trata do Reserve Garden não é diferente você confere tudo sobre esse empreendimento incrível agora mesmo hoje eu quero falar para você que está querendo sair do aluguel e ainda não conseguiu realizar o sonho de comprar seu apartamento o grupo GP traz para você o Reserve Garden Residência no melhor dos bancários um empreendimento pensado para você e sua família o barco dos bancários tem crescido muito e eu quero te convidar a vir conhecer esse excelente empreendimento temos apartamentos de dois e três quartos varanda suíte área de lazer completa e o melhor segurança para você e sua família você vai poder desfrutar de um empreendimento com área de lazer completa com piscina adulta piscina infantil piscina baby salão de festas academia espaço pet para que você possa passear com seu pet e fazer sua atividade física dentro de um condomínio fechado com segurança então o que você está esperando para vir realizar seu sonho liga para um dos nossos corretores e vem viver esse sonho o Jardim dos Corais da MRV está dando o que falar no alto plano e se você deseja um empreendimento com toda a estrutura de lazer e segurança para a sua família a oportunidade é agora confira imagina morar na região de alto plano a MRV está aqui presente com um grande lançamento o Jardim dos Corais empreendimento com 17 andares 3 torres lazer de clube e segurança completa compareça no nosso instante de vendas e consulte condições vem e aí gostou? então não perde tempo liga agora garante as oportunidades que só a construtora Guedes Pereira e também a MRV Engenharia te oferecem a gente com toda certeza está dando continuidade a um bate-papo importantíssimo sobre a importância do setor de recursos humanos para as empresas e também para a vida das pessoas eu estou esperando sim sua interação seus beijos seus abraços estou recebendo todos audiência fantástica muito obrigado só lembrando por WhatsApp mensagem 998-5428-57 tá bom? Ângela muita gente aqui interagindo como é que as empresas e as pessoas podem perceber que é vai definir a criação de uma nova vaga para aquela empresa você quer que você dá a dica de quem está nos assistindo porque às vezes a pessoa diz tem pouca gente tem muita gente fica perdido então tecnicamente o que é que você pode orientar as pessoas que estão nos assistindo assim inicialmente a identificação de uma nova demanda ele vem do gestor da empresa ele vem ou do gestor do setor então diante dessa necessidade do gestor ou de uma expansão da empresa se ela está adquirindo outras empresas ou se ela está expandindo abrindo filiais ela sente necessidade necessidade de novas contratações então a partir daí o gestor senta com o RH define o cargo define a missão do cargo define as competências necessárias para a pessoa que vai ocupar esse cargo define a questão da descrição do cargo em si eu acredito que a Penha fala um pouquinho melhor pode falar um pouquinho melhor sobre isso mas assim a gente vai descrever o cargo o que aquela pessoa vai fazer e a necessidade de pessoas justificar por que aquele cargo está sendo necessário a quantidade de pessoas também por exemplo numa expansão eu estou abrindo uma nova imobiliária quantos corretores eu vou precisar para atender o mercado eu vou precisar de corretores para mercado de alto nível ou eu vou precisar de corretores mais popular eu vou precisar de corretores que tenham muita experiência eu vou precisar de corretores não eles podem estar começando eu posso trabalhar com estagiários inicialmente ele tem que estar mais voltado para redes sociais ou ele tem que estar mais próximo do cliente então assim isso vai ser desenhado junto com o gestor da vaga que está solicitando aquela vaga que identificou a necessidade daquela vaga para que a gente possa iniciar o processo de recrutamento e fazer uma seleção mais assertiva perfeito quer complementar o perfil desse candidato ele tem que estar muito linkado com o perfil da empresa muito alinhado com o perfil da empresa porque por exemplo tem empresas que são bem formais então ele busca profissionais que tem aquele perfil mais formal e tem empresas que são mais informais tem algumas lojas que fazem opção por colaboradores que sejam com cabelo pintado que usem pinça que usem tatuagem enfim é o estilo da empresa então assim a gente tem que buscar falar de estilo a empresa ela tem que delinear isso o tipo de situação de pessoa que ela está querendo recrutar ou não é fundamental por isso que tem que ter uma descrição de cargos porque um cargo ele vai dizer qual é o que é que aquela função faz e qual é o perfil daquela pessoa que ele quer para aquela função entendi pegando essa deixa muitas vezes as pessoas falam contratou a equipe está montada mas muitas pessoas aqui com a dúvida o que é uma avaliação de desempenho como é que é feita essa avaliação de desempenho o que significa para que o telespectador entenda essa palavrinha dentro da empresa é uma ferramenta é uma ferramenta que a RH utiliza exatamente para poder avaliar como o próprio nome está dizendo avaliar como é que está o desempenho do colaborador normalmente a gente utiliza no período de experiência que aí a experiência dá uma variada de repente da empresa de empresas que colocam 30 dias tem outras que colocam 45 dias enfim então nesse período a gente já faz para avaliar como é que aquela pessoa está se comportando para ver se é interessante para a empresa dar continuidade ao contrato ou não mas também é feito periodicamente que é interessante que seja feito periodicamente para a gente ver como é que está o desempenho daquele profissional então assim é uma ferramenta que pode ser utilizada algumas empresas usam softwares específicos para isso algumas usam o próprio uma planeira de Excel enfim simples mas com algumas perguntas definidas então assim a gente avalia o que é que a empresa espera e como na realidade aquele profissional está se comportando tanto tecnicamente como comportamentalmente perfeito falar em comportamento é sua área quer contribuir nessa avaliação de desempenho complementar um pouquinho falando que a avaliação de desempenho ela pode ser feita 180 graus apenas do gestor para o colaborador ou 360 fazendo o colaborador também avaliar o gestor fazer uma que eu acho que é importante isso porque fica uma estrada de mão dupla para também às vezes as pessoas que estão nos assistindo não imaginam que eu também o comportamento do chefe do gestor do superintendente seja dos executivos os CEOs elas precisam ser analisadas para essa estrutura organizacional ela ser ajustada alinhavada ter um itinerário pegando essa deixa só para complementar isso influencia inclusive no comportamento do colaborador se uma gestão não é interessante a gente pode perder talentos maravilhosos exatamente se o clima organizacional não é adequado a gente pode perder talentos você chegou a um ponto que muita gente está perguntando o que é esse clima organizacional o que significa na prática na teoria para você explicar as pessoas mas na prática como é que ele se aplica o clima organizacional ele é mais ou menos o termômetro entre o colaborador e a empresa ele vai nos dizer como é que está essa relação entre o colaborador e a empresa e ele é feito geralmente através de uma pesquisa questionários e entrevistas eu posso fazer por amostragem se for uma empresa muito grande as entrevistas por amostragem e uma aplicação de questionário e ele vai me dizer como é que está o clima com relação ao ambiente de trabalho com relação a estrutura física daquela empresa se a estrutura física atende gestão de benefícios se são bons ou não os benefícios da empresa ou se a empresa precisa se preocupar um pouquinho mais desse aspecto relacionamento entre setores contribuição entre os setores então assim o clima organizacional é essa relação entre colaboradores e empresas pegando essa deixa de clima emocional amanhã a gente vai ter eleições para presidente da república para governadores no segundo turno alguns estados mas esse clima organizacional aí durante a gente teve esse mês todo aí a questão do assédio né e isso está dentro do clima organizacional o que você pode falar sobre isso está sim está dentro do clima organizacional e vem gerando muitos conflitos né e cabe ao RH como a Penha falou no início gerenciar esses conflitos cabe ao RH orientar os líderes como gerenciar esses conflitos né o RH ele não pode ser partidário né a própria BRH aí que a gente falou no início que a nossa colega Patrícia né hoje está à frente liderando muito bem a BRH ela é uma instituição apartidária então os RHs eles precisam ser apartidários e para que eles consigam gerir de forma idônea toda toda a empresa porque ele vai lidar com pessoas que são de determinada ideologia política de outras ideologias né então ele tem que ser livre de todo preconceito é aquela tese para você Penha e para Ángela futebol religião e política não se discute se vivencia né verdade se respeita se respeita que é o mais importante pegando essa história a questão cultural da empresa é um fator importante muita gente perguntando isso Penha para o desenvolvimento do recurso humano o que é que ela você entende como fator cultural de uma empresa é a forma como a empresa ela ela tem a visão da empresa né é como é como ela se apresenta tá e ela é muito importante com certeza né a gente começou até falou no início sobre quando a gente vai fazer o processo seletivo a gente tem que entender como é a cultura da empresa para a gente alinhar exatamente o perfil daquele candidato que a gente vai buscar né porque se houver uma diferença muito grande não vai ter uma engrenagem né e até uma descontinuidade até contrata mas não vai ter vida útil na duração daquele funcionário né porque todo contrato ele tem que ser bom para os dois lados não adianta ele ser bom para um lado só né e no processo de contrato é o que eu estava falando assim é como se fosse uma engrenagem mesmo e quando a pessoa esconde mais ou menos por exemplo ela vê a cultura a gente está falando até se você quiser colaborar vê a cultura que a gente está falando da empresa mas a pessoa diz olha eu vou esconder determinadas coisas que não faz parte da cultura para conseguir aquela vaga o que é que você diz sobre isso acontece né a gente não vai dizer que a gente como recrutador nunca foi enganado não a gente às vezes é acontece né às vezes a gente é o candidato às vezes no processo seletivo é um anjo de candura aceita tudo né a gente coloca eu sou muito clara eu gosto de ser muito objetiva no processo seletivo de mostrar como é a empresa a empresa é assim assim é sabe a missão visão valores da empresa é assim é isso mesmo que você quer é o perfil que você quer para a tua vida e aí acontece não vou mentir para você não acontece a gente vai ser enrolado mesmo né a pessoa quer porque quer entrar mas eu acho que a pessoa enrola a si própria né porque lá na frente isso vem trazer problemas e conflitos que vai o gestor tem que tomar decisões tanto é que aí muitas vezes infelizmente a gente tem que liberar para o mercado como a gente diz às vezes isso é muito importante a questão da cultura porque é uma escolha de mão dupla não é só a empresa que está escolhendo o colaborador mas o colaborador também está escolhendo aquela empresa né então ele precisa se identificar com a forma como a empresa trabalha eu já vi muito muito candidato desistir de processo seletivo porque não não faz parte da minha cultura não faz parte dos meus valores né e hoje algumas empresas já fazem processos seletivos baseado em valores se aquele aquele candidato paduna com os valores da empresa então isso é importante também falar nessa estrutura o ser humano você como psicóloga ele vive de estímulo né ele para viver tem que ter estímulo na vida como é que funciona manter os funcionários estimulados dentro de uma empresa onde você principalmente que é psicóloga especialista nessa área a gente sabe de tudo que aconteceu nesses dois anos e meio o que é que você dá a dica para quem está nos assistindo certo existem muitas formas né de se motivar um colaborador existem incentivos monetários sim existem incentivos educacionais relacionamento reconhecimento todo mundo gosta de ser reconhecido quem não gosta né e esse reconhecimento ele pode vir em forma de promoção ele pode vir em forma de incentivo uma viagem ele pode vir em forma de relacionamento participação de eventos participação de um grupo ir a um uma casa né luxo decor né luxo decor você levar um colaborador desse para participar de um evento como esse e aprender e ver na prática como as coisas funcionam é um excelente incentivo e motiva muitos colaboradores desenvolver lideranças ter líderes que reconheçam e motivem esses colaboradores isso é muito importante tem a gente a gente trabalha é a questão do endomarketing né que é fundamental na empresa né que exatamente a gente o endomarketing ele tem que atrapalhar exatamente o RH juntamente com o marketing mesmo né pra gente fazer ações que façam com que o colaborador se sinta valorizado né se sinta respeitado e as vezes o empresário ele diz vai gerar custo tem sempre as vezes são coisas tão simploras como por exemplo mas as vezes o caro sai barato e o barato sai muito caro não é verdade mas é o que eu estou dizendo assim tem coisas muito básicas simploras que fazem a diferença porque o colaborador se sente motivado por exemplo o que é que eu normalmente utilizo a questão dos aniversariantes do mês então assim eu gosto por exemplo é uma lembrança no dia do aniversário eu posto no grupo no grupo da empresa uma foto daquela pessoa dizendo que é o aniversário dela isso aí é uma coisa pode dar um dia de trabalho se for o caso fazer algo que a pessoa se sinta pelo menos valorizada são programas alguns programas de valorização do funcionário que o RH pode ajudar a desenvolver dentro da empresa às vezes não é fácil porque o gestor pensa como a doutora Pinha falou no custo do custo mas às vezes volta a dizer o custo benefício ele sai muito mais caro quando as pessoas não escutam os técnicos escutam as pessoas especialistas do RH da questão da gestão de pessoas e uma coisa Romulo uma coisa que o empregador tem que acho que assim internalizar mesmo é que o colaborador que esteja satisfeito ele é produtivo com certeza e quando ele não é ele pode derrubar uma empresa ele pode derrubar uma empresa e o custo da rotatividade acaba sendo maior a gente vai para um intervalo agora mas muita gente interagindo aqui como para você dar uma dica na sua área como resgatar funcionários insatisfeitos mas a gente deixa para o próximo bloco para dar essa deixa para o pessoal ficar ligadinho aqui com a gente tá bom me siga no instagram arroba Romulo Soares Lima você me segue lá eu lhe sigo de volta e isso aí não é não Guga Guga tá batendo o dedo aqui que ele já tá me seguindo e vamos lá a gente vai para um intervalo não troca de canal porque voltamos já já domingo a rede tabaú de comunicação traz uma cobertura completa das eleições dois mil e vinte e dois a partir das dez da manhã Carine Tenório e Josibal Pereira trazem informações em tempo real para você eleitor ficar bem informado e às cinco da tarde vamos acompanhar a apuração dos votos do segundo turno em formato multiplataforma na TV Tambaú Jovem Pan Portal T5 e YouTube e com flashes ao vivo de tudo o que acontece no nosso estado Rede Tambaú eleições dois mil e vinte e dois informação a serviço do eleitor Bom dia sol bom dia mar de cabo branco é assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV apartamentos com opções de vista para orla área privativa lazer completo com piscina e muito mais e tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na desumbrante região dos bancários e altiplano É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade no shopping em Tambiá para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tomejado sonho da casa própria trabalhando de domingo a domingo porque com sonhos não se brinca vim para a champa A juíza eleitoral da septuagésima sétima zona no uso de suas atribuições legais comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação As sessões 105, 106, 107, 108, 109, 247, 248, 281 e 309 que funcionavam na escola municipal Anísio Teixeira foram transferidas para a escola técnica Manuel Lisboa na rua Antônio Claudino Leal sem número Costa e Silva As sessões 70, 71 e 72 que funcionavam na escola estadual José de Alencar foram transferidas para a escola evangélica Betel na rua Maestro Heitor Villa-Lobos sem número Funcionários 1 Justiça Eleitoral Tá bom, Imóveis e Negócios está de volta e você sabia que é possível ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário através do portal T5? Não? Não? Pois é O blog T5 Imóveis que eu te atualizo toda semana sobre todos os destaques do segmento e das principais novidades do Brasil e do mundo clica aí aí ó na barra de rolagem clicou T5 Imóveis lá né eu tô com toda certeza trazendo textos bacanas artigos bacanas do dia a dia para quem não tá na Paraíba também pode acompanhar o nosso programa ao vivo é só botar lá portalt5.com.br acessa lá a informação na palma da sua mão portal T5 a informação no seu tempo tá procurando por um imóvel que atenda todos os requisitos que você sonha para um celular isso então confira as novidades da Champ Imobiliária e também da N Holanda Construtora acompanhe tá pensando em sair do aluguel com preço super acessível fica tranquilo que a Champa tem uma novidade para você e é oportunidade para sair do aluguel e ter a sua casa própria confira olha eu aqui a Eder da Champa mais uma vez trazendo uma grande oportunidade para você realizar o som da casa própria o residencial Bintv em excelente localização aqui no Gaia um empreendimento com área de lazer completa apartamentos com sala ampla varanda dois quartos sem uma suíte e WC social imagina aí você e sua família morando nesse belíssimo empreendimento com lazer conforto e segurança porque você merece morar bem entrada facilitada em até 36 vezes no boleto sua carta de crédito é feita na hora a Champa a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o grande sonho da casa própria vai ajudar você porque com sonhos você já sabe não se brinca não se brinca não se brinca a Champa e eu já estou aqui no Prime View e você que nos acompanha sabe que a Inolanda sempre traz grandes novidades e hoje não poderia ser diferente não é verdade Lourdes? é verdade sim estamos aqui no apartamento decorado apartamento de 139 metros trouxemos várias novidades para mostrar ao cliente todas as possibilidades que podem ser feitas trouxemos além da cozinha integrada com a sala o ambiente todo fechado todo climatizado além das várias opções que podemos trabalhar dentro dos quartos e dos ambientes do apartamento aproveitando convido todos a conhecerem o decorado do Prime View não só ele como toda a nossa obra está sempre de portas abertas e à disposição de vocês e aí curtiu os empreendimentos? então não perde tempo os corretores de imóveis da Jamp Imobiliária e também na Inolanda Construtora estão te aguardando esperando e de plantão a importância do setor de recursos humanos para as empresas é o tema que estamos debatendo agora 998-54-2857 é o WhatsApp aqui ao vivo que eu estou recebendo beijos e abraços aliás um abraço e um beijo para a dona Francisca Medeiros ela diz que é do Sítio Gatos da cidade de São Malmede e está no Bessa nos assistindo obrigado para a senhora e para toda a sua família aí que está todo mundo ligadíssimo aqui na TV Tambaú assistindo Tambaú Imóveis e Negócios tá? então muita gente interagindo e uma pergunta que não quer calar ficou no outro bloco as pessoas querem saber o seguinte o setor de recursos humanos pode ou não auxiliar a resgatar as pessoas os funcionários que estão insatisfeitos que é perceptível que está desestimulado por motivo a gente não pode até dizer mas você pela sua experiência o que você diz ao telespectador ao gestor e as pessoas que precisam inclusive entender que essa máquina depende de todas as peças e elementos para que ela funcione com certeza Romulo é o exatamente o papel do RH é exatamente do acolhimento de acolher aquela pessoa então quando o colaborador está insatisfeito essa parte de ouvi-lo é fundamental entender e ouvi-lo assim sem nenhum preconceito como a Angela falou entendeu? de uma forma aberta realmente assim entender todo o processo que ele está vivendo porque muitas vezes acontece inclusive assim falhas dele na sua produção exatamente porque ele não está bem às vezes não está bem em casa está com problemas em casa enfim e isso reflete na 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 vida profissional na sua vida profissional então o RH ele vai ser exatamente essa essa esse canal né para ouvir para entender essa dificuldade né entender também ele pode também estar com alguma dificuldade em relação ao processo às vezes o colaborador ele está no lugar errado entendi muitas vezes ele está na função errada né às vezes né no setor errado enfim e ele às vezes não tem coragem de dizer né por medo de ser demitido né então assim muitas vezes nessa conversa a gente consegue identificar né é isso e aí alinhar de repente alinhar com a liderança uma possibilidade até de um de uma relocação para um lugar que seja mais adequado e já aconteceu várias vezes essas situações né de pessoas chegarem para mim olha eu estou trabalhando estou fazendo isso mas eu acho que não é bem isso que eu quero eu estou porque eu preciso do meu emprego né eu queria ver essa possibilidade de repente de mudar de função né então a gente a gente disse mas aí que tipo de função você acha que você se identifica e aí a gente vai ver se existe se existe essa possibilidade adequação claro conversar com lideranças e tal e muitas vezes a gente consegue resgatar mesmo e tirar essa pessoa dessas insatisfações perfeito então é muito importante essa questão da escuta escutativa né do RH ainda pegando essa deixa Ángela muita gente interagindo aqui perguntando o seguinte a diferença né que inclusive a Patrícia que está nos assistindo em Santa Rita e a Cláudia que está nos assistindo em Manaíra tem essa mesma dúvida a diferença de um setor de recursos humanos de uma empresa privada para um setor de recursos humanos de uma empresa pública prefeitura município né estado governo federal autarquias etc e as pessoas às vezes o que ela comentou aqui foi um texto grande o que ela vê mas eu queria ouvir sua opinião tá é bem peculiar né a própria gestão né dessas empresas elas é um pouco diferente né então vamos lá a diferença do RH ela começa no próprio processo seletivo né enquanto enquanto a empresa privada ela seleciona por competências na empresa pública a seleção é por técnico né a forma também né né na empresa pública é por concurso na empresa privada você vai em busca no mercado né e faz todo um processo analisando tanto competências como comportamental né e o gestor participa dessa escolha na empresa pública o gestor não participa então ele vai adequar e liderar pessoas que ele não participou do processo seletivo no desligamento da mesma forma se você não corresponde e não atende as expectativas da empresa privada você pode ser desligado na empresa pública é mais complicado né o custo é maior às vezes você tem uma por ser concursado né você tem uma estabilidade né então há também essa diferença mas uma coisa importante que tem acontecido nas empresas públicas é uma grande preocupação no desenvolvimento em liberar orçamento para o desenvolvimento das lideranças como acontece nas empresas privadas né e isso é importante né eles estão buscando desenvolver as pessoas buscando desenvolver os líderes né e isso aproxima um pouco mais da forma como o RH da empresa privada funciona né então as diferenças né mais sutis mais próximas e mais fáceis de você falar são essas a penha como o setor de RH pode desenvolver uma comunicação interna mais vamos dizer assim dinâmica dentro da empresa mas que possa realmente funcionar hoje é muito comum a gente usar grupos de whatsapp sim é uma comunicação porque assim hoje todo mundo está com seu celular na mão né é um instrumento na realidade que já viveu um instrumento até de trabalho então assim a gente não consegue se desvencilhar então hoje é muito comum a gente usar o grupo de whatsapp mas também como eu falei anteriormente a gente utiliza muito a questão de ouvidoria eu por exemplo coloco no grupo de whatsapp já um link da ouvidoria então assim é interessante porque assim caso o colaborador não se sinta a vontade de conversar diretamente com o gestor ou mesmo com o RH ele pode usar o canal da ouvidoria o canal da ouvidoria o que é totalmente sigiloso porque é um link só para o grupo inteiro então não tem condições de RH nem ninguém saber quem foi que colocou aquela observação e isso é uma ferramenta muito interessante porque assim a gente pode identificar vários problemas que estão acontecendo na empresa e pode atuar em cima dessas demandas então eu vejo a ouvidoria como um canal fantástico e a pesquisa de clima também que já foi colocado é um canal importante e outro canal também de comunicação que é importante é a questão da pesquisa de desligamento também a gente faz uma entrevista de desligamento que é muito importante então na hora que a gente está desligando um colaborador entender os sentimentos dele entender porque ele está saindo se seja por questões ele mesmo está pedindo mas enfim quando a gente faz uma pesquisa de desligamento a gente entende também muitas falhas no processo a gente vai para o último bloco e muita gente aqui interagindo como criar você como psicóloga harmonia estímulos dentre líderes chefes né e funcionários mas quando voltar a gente bate um papo sobre isso já me seguiu no instagram ainda não arroba romulo soares lima me segue lá que eu te sigo de volta e a gente vai durante toda semana interagindo você pode direto no meu direct mandar sugestões abraços beijos e com toda certeza você pode tematizar o programa do próximo sábado e aí a gente vai debatendo agora a gente vai parar uma pausa mas voltamos rapidinho continua aí com a gente não muda de canal porque você já sabe voltamos já já as vezes tudo o que você precisa é confiança aliança é sobre isso é sobre ser alguém que está junto sempre e depois de 40 torres entregues é pra isso que a gente acorda cedo pra fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa aliança história de confiança servir é um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade ética e dedicação e nós da PlanServe somos referência nisso estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica terceirização de serviços e portaria virtual oferecemos soluções inovadoras levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro PlanServe visite nosso site e redes sociais a juíza eleitoral da 77ª zona no uso de suas atribuições legais comunica a todos os eleitores desta jurisdição a mudança nos seguintes locais de votação as sessões 56, 57, 58, 59, 60, 234, 278, 287 e 297 que funcionavam na Escola Municipal João XXIII foram transferidas para a Escola Bilingue Dom José Maria Pires na Rua Ambrósio Rodrigues da Silva 71 e 189 o Itizeiro as sessões 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 264, 297 265, 266, 315, 192, 196 e 318 que funcionavam na Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães foram transferidas para a Escola Municipal Anaí de Beiris Cidade Verde na Rua Cidade de Cajazeiras Sem Número Indústrias Justiça Eleitoral Tambaú Imóveis e Negócios Oferecimento Cresce Paraíba 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis MRV Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba Janta Imobiliária Com sonhos não se brinca Construtor Alianz Aqui eu vivo melhor Grupo GT Exclusive Toda linha Setai com obras aceleradas Sua transformação de vida está aqui Pois na FK é para realizar 9-8677-2008 Porto Inc Siga o nosso Instagram Arroba Porto.Inc Retornamos e vamos direto para o Minuto T5 Com ele, Lucas Santiago Quais os destaques de hoje, meu amigo? Bom dia, Rômulo Bom dia para o pessoal de casa A gente inicia falando que o Ministério Público do Trabalho na Paraíba Recebeu até ontem 81 denúncias de assédio eleitoral no Estado Contra empresas, sindicatos, grupos empresariais e órgãos públicos De pelo menos 14 municípios paraibanos O MPTPB expediu aproximadamente 40 recomendações a empresários Comerciantes, donos de loja e hospitais Dirigentes sindicais, gestores públicos e prefeitos Para que não pratiquem assédio eleitoral E alertou para as penalidades decorrentes dessa prática A Paraíba continua sendo o primeiro Estado do Nordeste Que mais registrou denúncias de prática de assédio eleitoral Conforme dados do Ministério Público do Trabalho A prática de assédio eleitoral pode ser sim denunciada Por meio dos canais oficiais de denúncia do Ministério Público Pelo site, aplicativo MPTPardal ou pelo telefone Na Paraíba a denúncia pode ser feita diretamente também no site No link que está disponível lá no portal T5 A gente chegou finalmente, Rômulo, nessa reta final amanhã Segundo turno para encerrar esse período em 2022 Mas infelizmente alguns funcionários estão passando por esse tipo de situação Perfeito, eu espero que a democracia prevaleça Que as pessoas façam aquilo que está no seu coração E decida o melhor para o país E com toda certeza a democracia sempre vai ser republicana Como é o nosso país hoje E a gente tem que se orgulhar disso Alguma novidade a mais? Tem sim, agora é para os amantes do futebol Porque o SBT iniciou nos últimos dias Mais uma grande cobertura da decisão da Copa Libertadores da América Dessa vez vai ser com o Flamengo e Atlético Paranaense Na briga pela taça A bola rola neste sábado, dia 29 de outubro, às 5 horas da tarde No estádio Monumental Isidro Romero Carbo Vários boletins e reportagens especiais, Rômulo, já estão sendo exibidas Inclusive com o time de emissora realizando entradas ao vivo Direto de Guayaquil, lá no Equador O time de transmissão, que estará em loco na partida Será formado pelo narrador Theo José Os comentaristas Mauro Betim e Mauro César Pereira A analista de arbitragem Nadine Bastos E os repórteres André Galvão e Flávio Vinic Antes, a partir das 2h45 Benjamin Beck também apresenta um programa especial E a atração vai contar com a participação de Luiz Alano Para trazer para os telespectadores surpresas Além de, claro, muita informação Então, quem gosta de futebol Atento na tela do SBT nesse sábado Final, Rômulo, vai ser jogão Vai ser jogão, eu vou estar ligadinho aí na tela do SBT E você também, né? Obrigado, Lucas, até o próximo sábado Obrigado, Rômulo, até a próxima E conforto, amplitude, localização e qualidade no acabamento São elementos essenciais de um imóvel que você possa escolher Mas nos nossos giros de ofertas Você vai ver que nem precisa escolher uma coisa Nem entre outra coisa Por quê? Porque é possível sim ter tudo isso Que cabe dentro do seu bolso Dentro de uma oferta que a gente vai te apresentar agora Veja sim o que a Construtora Porto Inc E também a FK Imóveis tem para vocês Acompanhe O Jade Miranda já é um verdadeiro sucesso aqui em João Pessoa E é da Porto Inc Se você quer saber mais informações sobre esse verdadeiro sucesso A Kalinda vai te contar tudo agora mesmo A Construtora Porto Inc tem como objetivo trazer o melhor prédio do litoral de João Pessoa Assim valorizando a melhor praia do Nordeste A Praia do Cabo Branco Além da localização privilegiada e exclusiva Onde é que você vai contar com um prédio totalmente diferente Trazendo de 3 a 4 quartos 3 a 4 vagas de garagem Um depósito privativo E elevadores panorâmicos Para mais informações você pode entrar em contato conosco via WhatsApp ou nosso Instagram E com a FK Imóveis ficou bem mais fácil dar um passo rumo à sua felicidade no Reserve Garden Residence Priscila Finisola traz todos os detalhes para você agora Já te falaram que a oportunidade bate a porta e só bate uma vez? Presta atenção no que eu vou te apresentar agora Esse lindo empreendimento que possui uma área de lazer completa O Reserve Garden Fica na melhor localização dos bancários Tem piscina adulto e infantil Espaço gourmet com churrasqueiras Salão de festas Academia toda equipada Salão de jogos e muito mais Apartamentos de 2 e 3 quartos Com varanda, suíte Sala para dois ambientes Cozinha com bancada de granito E o melhor de tudo isso O preço desse empreendimento A partir de R$ 182.900 Com toda a documentação paga pela construtora Você não vai gastar nada por isso Então está esperando o que? Corre e aproveita essa oportunidade Sua transformação de vida está aqui Pois na FK é para realizar Só ligar E agora os corretores de maior gestão de plantão Pode ter certeza Realiza o sonho com segurança jurídica Ângela, muita gente interagindo Vamos ver se a gente consegue O último bloco Terminando já o programa Clima e harmonia entre líderes e funcionários RH pode fazer o que? O RH pode ajudar e dar suporte a esse líder A ter uma comunicação transparente com esse colaborador A ajudar a incentivá-lo A motivá-lo Através de feedbacks constantes Dar suporte numa política segura de feedback Então ele pode nesse sentido Dar um suporte Para motivar esse colaborador Ajudar o líder a motivar Bem, rapidamente O que significa um plano de carreira e salários Para uma empresa? O que é? Ele é um documento É um planilho que ele vai definir quais são os planos Quais são as funções que existem naquela empresa Vai fazer toda a descrição dessa função E vai colocar uma hierarquia nela E aí eles também normalmente se colocam alguns Definindo alguns processos Por exemplo, assim Determinado Se você, por exemplo, tem uma pós-graduação Você tem uma pontuação X Se tem mais experiência numa área Tem uma pontuação X Então ele vai ter aquela hierarquia Níveis É complementar? Níveis, né? Acho que é isso que a Penha estava querendo dizer Níveis, né? Nível 1 Precisa ter tais competências Nível 2 Outras competências E assim por diante E é muito interessante porque, assim As empresas que têm realmente Um plano de carreira Elas são mais competitivas Porque, como a gente falou, né? Todo profissional O profissional, ele tem que estar alinhado à empresa O profissional também procura a empresa Que esteja alinhada com os seus objetivos É muito importante que existe Home office Trabalho presencial O que é que você orienta as empresas? É, para selecionar pessoas, né? De modo geral Tanto para o trabalho presencial Como para o home office Você precisa conhecer as competências Comportamentos, né? Como a gente já falou aqui Mas para o home office A gente tem que ter um cuidado a mais Com organização Com disciplina, né? Com aquela pessoa Gestão do tempo Saber gerir bem o tempo dela Estar alinhada com o propósito da empresa Ela saber Estar ligada às metas Saber como atender as metas da empresa Mesmo estando à distância Deram uma aula de recursos humanos Vou trazer de volta muitas perguntas Bem, as suas despedidas Muito obrigado pela sua presença Eu é que agradeço Como uma gestora de desenvolvimento humano Que eu me considero, né? Inclusive eu me atrevia a escrever um capítulo de um livro Chamado Olhares do D.E.B. Que a gente está lançando agora Dia 1º A gente está lançando em Brasília A princípio Porque são sete autores Só que só eu sou nordestino Os demais são todos de Brasília Parabéns Atrevidamente Eu sou o que é nordestino Então a gente está lançando em Brasília Dia 1º Mas posteriormente eu quero trazer Esse livro para cá, né? O seu exemplar já está garantido Muito obrigado Vou trazer aqui para o público Todos esses profissionais Trabalham com desenvolvimento humano Então eu vou exatamente no meu capítulo Falar sobre inteligência emocional E como a gente colocou Todo dia, né? Toda essa manhã Falando da importância do profissional Ter a inteligência emocional Obrigado, Tênia Valeu Mas muito obrigada Foi despedida minha amiga Angela Eu queria agradecer, né? Agradecer ao Romulo A Penha Essa troca foi muito gratificante Foi muito bom Estar aqui com você Agradeço a todos que nos prestigiaram E qualquer dúvida Qualquer coisa Siga o Romulo Com certeza E você pode nos encontrar também Nas redes sociais E aprender um pouquinho mais Conosco sobre RH E nos ensinar também Isso é importante Um abraço para meu amigo Martoni Pode deixar Me siga no Instagram Arroba Romulo Soares de Lima Tamba o Imóveis e Negócios Chegou ao final E é claro, chegou Mas dá para rever o programa de hoje E as edições anteriores No portal t5.com.br Acessa lá Você não pode perder O programa do próximo sábado Porque vamos falar De um assunto importante Gestão de condomínio Na crise Os desafios E as oportunidades O que é que você pode Contribuir com isso? Próximo sábado Grato pela sua audiência Um ótimo final de semana E sempre digo Que juntos somos Muito mais fortes Até o próximo sábado Tchau 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 Tchau